Fala rapaziada Aqui é o Christian DML Moding Trazendo aqui um videozinho rápido Depois da live que a gente fez Só para deixar aqui no link Da descrição, link do mapa Rio do Oeste O mapa está liberado para vocês O mapa do nosso amigo Felipe Que estava na live Mostrando tudo aqui que tem Tem serraria, tem a parte aqui Para trabalhar com os animais É um mapa bem completo Ele vem para agradar a todo mundo A partir de vender leite Aqui as lavouras que a gente trabalhou Esse aqui é o que a gente trabalhou Eu vim aqui na sede Esse galpão é comprável É o do Leonardo Quem começar o jogo não sai com esse galpão Essa sede toda foi a gente que fez Para poder jogar E como eu falei O mapa não é apenas arrozeiro Lógico que o forte dele é o arroz Mas como pode ver Ele tem a parte para trabalhar muito Com madeira Para quem gosta O relevo é baseado em Santa Catarina Como pode ver lá no fundo Tem as terras altas No baixo ali tem as lavouras de arroz Muita, mas muita árvore Muita floresta Como eu já falei E uma coisa que eu achei muito legal Que nem que dá para te ampliar Essa lavoura mais aqui para cima E olha a visão Que se tem do mapa Quando tu sobe essa estrada Aqui em cima É uma visão linda demais É um mapa muito bem feito Ele caprichou nos detalhes Olha a visão que se tem daqui É um mapa show É um mapa top demais mesmo Deixa eu voltar aqui Só para mostrar Que nem eu já havia mostrado antes Mas não custa nada a gente voltar Aqui é onde é que bota a água Para aquele quadro aqui Esse quadro aqui A água se bota lá E mostrando que Uma das coisas mais interessantes do mapa Que eu curti É o relevo É esse estilo de lavouras assim E parece pequena Mas quem assistiu a live Sabe que a lavoura é bem grande Essas funções aqui Olha essa animação Trancou o cano Seca a lavoura Clicou Tira o cano Lavoura enche Então essas animações Que dão um diferencial Olha a bomba aqui Olha a bomba ali Desliguei a bomba Secou a água E esse barulho de água É desse aqui Sequei tudo Então isso aqui Para mim é um dos maiores Diferencial desse mapa Que se diferencia dos outros E todos os locais Está bem marcado Que tem as plaquinhas Tudo indicando Até para o pessoal aí Que é meio leigo No arroz Que não entende muito Vai se divertir Bastante nesse mapa É o mesmo criador Do mapa Vale do Itajaí Quem curtiu o mapa Do Vale do Itajaí Vai gostar mais ainda desse Mapa Show Mesmo E ainda bem Ainda bem que o Felipe Deu aí permissão Para nós estar postando O mapa aí E era isso aí Rapaziada Não vamos esticar Muito aí o vídeo Porque o vídeo É só mesmo Para mostrar Eu acredito Que quem está acompanhando Eu vou continuar Com a série Quem está acompanhando A série Já conhece um pouco Mais desse mapa E era isso aí Então rapaziada Eu sou o Christian Da ML Modding Eu fico por aqui Quem puder aí Compartilhar Deixar o link aí A gente agradece Deixar o like aí O link eu vou deixar Na descrição O link do mapa O link eu vou deixar Também Lá na página Da ML Modding Vou deixar também lá No post fixo Caso não ache aqui Alguma coisa assim Ou queira procurar lá Se achar mais fácil E eu acho que eu não tenho Mais muito o que apresentar Porque quem acompanhou A live ali Já conseguiu ver Bastante do mapa aí Que a gente estava Jogando antes aqui Os goritos Tudo que jogando No nosso multiplayer Aqui Então era isso daí Então Eu sou o Christian Da ML Modding Eu fico por aqui E eu Ui